Imaturidade da sua parte Vem cá desse jeito com quem te ama de verdade Mas só não esquece quem tá E depois que o mundo chega E você tá aí Aparentemente bem Mas eu sei que o que um dia vai Um dia vem O dedo que me bloqueou Um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou Um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar Ai sou eu quem vai julgar Pegada de Raquel Isso é João Gomes Vale da sua parte Trata desse jeito que ele ama de verdade Vai pro lado Vai Mas só não esquece quem quiser E depois que o mundo chega O mago tá aqui Aparentemente bem Mas eu sei que Um dia vem O dedo que me bloqueou Um dia vai desbloquear A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar O dedo que me bloqueou Um dia vai desbloquear A boca que me bloqueou A boca que me disse adeus Vai mandar áudio pra voltar Ai sou eu quem vai julgar Meu compa de VT Chama, chama Isso é pegada de Raquel Bora Jorginho Eu tava aqui pensando Imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo o seu olhar Querendo a sua atenção Pra eu te falar E deixa eu falar E deixa eu contar O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê E deixa eu falar pra você E deixa eu contar O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Tira a sua roupa Chamada em meu beijinho Te deixa louca Te deixa louca Pegada de vaqueiro Você vai conhecer Quando eu jogar você na minha cama E a sua roupa Chamada em meu beijinho Te deixa louca Puxar no teu cabelo E te fazer enlouquecer E deixa eu falar pra você E deixa eu contar Se a cama morena Faz com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você E deixa eu contar O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Da sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo seu olhar Querendo sua atenção Pra eu te falar E deixa eu falar pra você E deixa eu contar O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você E deixa eu contar O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama Ter a sua roupa Chamada em meu beijinho Te deixa você 위해 Te deixa louca Eu vou jogar pegada de vaqueiro Você vai se conhecer Quando eu jogar você na minha cama Ter a sua roupa Chamada em meu beijinho Se eu deixar louca a pegada de vaqueiro, você vai conhecer Deixa eu falar pra você, deixa eu contar O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você, deixa eu contar O que eu faço com você, bebê O que eu faço com você Isso é pegada de vaqueiro Pegada de vaqueiro, bora tacinho Bora João Mendes, é o vaqueiro diferente dos iguais Onde é que você tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Eu sei que já é tarde, o dia é tarde Mas você insiste se esconder Responda essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Quando lembrar da gente, o quarto tirando a roupa E você vai querer o meu beijo na boca Do nada você me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente, o quarto tirando a roupa E você vai querer o meu beijo na boca Do nada você me liga pra fazer aquelas coisas A pegada do gordinho é quem te deixa louca Vai João Mendes, direto de serra e dando meu beijo na boca pro Brasil, viu? Bora meu gordinho, campo saldo no Ceará E aí meu raqueiro, e aí? Rodete, se tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, rodei as tardes Mas você insiste se esconder Responda essa mensagem, isso é maldade Quero ficar com você Olha quando lembrar da gente, o quarto tirando a roupa E você vai querer o meu beijo na boca Do nada você me liga pra fazer aquelas coisas A pegada do vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente, o quarto tirando a roupa E você vai querer o meu beijo na boca Do nada você me liga pra fazer aquelas coisas A pegada do vaqueiro é quem te deixa louca Pegada do vaqueiro é diferente dos iguais Aí balança com o Raul, manda a boca e na mulher aí O que é que você tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô afim Sking 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 Tô impressionado na vaqueira Sua boca está me insinuando No tempo a projeção divina Que elucida me amando Me faz sentir calafrio como as estações Transcende a brisa do vento e suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Foram lá no sítio, a lazão na sua O vaqueiro se apaixonou Parece a fundamental que falta em mim Ovo tá pegado quando eu for lá Deixar acontecer naturalmente Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Ai, normal, se eu te vejo a nossa do mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh, mulher que me deixa na ponta do pé Ai, normal, se eu te vejo a nossa do mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Aparece que esse sonho agora vai se realizar Sim, normal, se eu te vejo a nossa do mal Sou pressionado na vaqueira, sua boca está me insinuando Contempla a projeção divina, me elucida, me amando Me faz sentir calafrio como as estações Transcende a brisa do vento e suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer, a química bateu, a gente ficou Moro lá no sítio, ela nasceu, o vaqueiro se apaixonou Com essa fundamental que falta em mim, bota a pegada quando eu for lá Deixa acontecer naturalmente, ô mulher que me deixa na ponta do pé Ai normal, se eu te vejo a nossa mal Sempre sonhei que um dia eu ia tejar, parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher que me deixa na ponta do pé Ai normal, se eu te vejo a nossa mal Sempre sonhei que um dia eu ia tejar, parece que esse sonho agora vai se realizar Ô mulher que me deixa na ponta do pé Ai normal, se eu te vejo a nossa mal Sempre sonhei que um dia eu ia tejar, parece que esse sonho agora vai se realizar Eu sou o Gustavo PNZ Alô Carol, manda um boi Isso é pegada, é pegada de vaqueiro Pesadinha de luxo Pesadinha de luxo Pesadinha de luxo Pesadinha de luxo Sei que tá com medo de se entregar Seu coração ainda tá com o pé atrás Por causa de alguém que prometeu te amar E te machucou demais Sei que tá com medo de se entregar Seu coração ainda tá com o pé atrás Por causa de alguém que prometeu te amar E te machucou demais Se tu amasse eu Se tu amasse eu Tu não ia chorar Tu não ia sofrer Se tu amasse eu Se tu amasse eu Você não ia se arrepender Dá só uma chance pra esse vaqueiro Tirar o medo que tem do seu coração Uma chance pra esse vaqueiro Que eu faça a mulher mais feliz desse mundo Se tu amasse eu Se tu amasse eu Tu não ia chorar Tu não ia sofrer Se tu amasse eu Se tu amasse eu Você não ia se arrepender Isso é pegada, é pegada de vaqueiro Bora, Diego Pesadinha de luxo Pesadinha de luxo Pesadinha de luxo Sei que tá com medo de se entregar Seu coração ainda tá com o pé atrás Por causa de alguém que prometeu te amar E te machucou demais Sei que tá com medo de se entregar Seu coração ainda tá com o pé atrás Por causa de alguém que prometeu te amar E te machucou demais Se tu amasse eu Se tu amasse eu Se tu amasse eu Tu não ia chorar Tu não ia sofrer Se tu amasse eu Se tu amasse eu Tu nunca ia se arrepender Se tu amasse eu Se tu amasse eu Se tu amasse eu Tu não ia chorar Tu não ia sofrer Tu não ia sofrer Se tu amasse eu Se tu amasse eu Tu nunca ia se arrepender Valeu meu vaqueiro João Gomes Estamos juntos Bora, meu Diego Pesadinha de luxo Eu quero ser um velho que nem roubou E viver por amor a vaquejada Já deixa a minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Sapato e a espora no lugar Pra começar a brincadeira logo cedo A vida que eu amo é desse jeito Se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Se tem vaquejada eu tô no meio Se meu amor não conhece Então eu vou lhe apresentar Eu quero ser um velho que nem roubou E viver por amor a vaquejada Já deixa a minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Por lá quero ver por enrolar no chão No caminhão cê vem enrolar comigo Rolando um beijo seus braços Eu vou sorrindo, larga tudo E vem correndo Vem dessa vida que eu vivo Rolando um beijo seus braços Eu vou esquecer tudo Vem correndo Vem dessa vida que eu vivo Eu quero ser um velho que nem roubou E viver por amor a vaquejada Já deixa a minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Isso é uma pegada de vaqueiro O João Gomes está na voz Por lá quero ver boi rolar no chão No caminhão cê vem enrolar comigo Rolando um beijo seus braços Eu vou sorrindo, larga tudo E vem correndo Vem dessa vida que eu vivo Rolando um beijo seus braços Eu vou esquecer tudo Vem correndo Vem dessa vida que eu vivo Eu quero ser um velho que nem roubou E viver por amor a vaquejada Já deixa a minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Já deixa a minha senha preparada Que eu vou botar na boiada Do jeito que ele ensinou Meu velho que eu vivo Meu velho que eu vivo Meu velho que eu vivo Serrita no Pernambuco Lá, 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 lá Isso é pegada de vaqueiro O João Gomes está na voz Lá, 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 lá Isso é pegada de vaqueiro O João Gomes está na voz Lá, 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 lá Lá, 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 lá Vitor Fernandes O João Gomes está na voz Alguém me fez O desacreditar que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que prometa me amar E mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Pra te amar Alguém me fez Eu desacreditar que existe amor No meu coração Meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar O meu coração curar Pra te amar Pra te amar Pra te amar Você podia ter E se falar do não Ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá bonita O meu coração curar Porque eu dico a você Tudo 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 que eu tinha pra dar E do que adiantou Nada Você só queria brincar Se não conseguir dormir Não é cafeína Não é cafeína É culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zera Não falta o esquema Culpa da morena Do beijo da morena Paga o sanfoneiro Paga o sanfoneiro Para avistar Sou eu, João Gomes Pegada de maquilho Podia ter caprichado Vem menos no beijo Podia ter pegado leve Na hora de amar Podia ter falado não Ao invés de aceito Talvez a história da gente não tá bonita Porque eu dei pra você Tudo Tudo que tinha pra dar E do que adiantou Nada Você só queria brincar Se eu não conseguir dormir Não é cafeína Não é culpa da morena Do beijo da morena Se na balada eu zera Não falta o esquema Culpa da morena Tenha calma morena Tenha calma morena Se eu não tô conseguindo dormir Para aí, para aí Se eu não conseguir dormirair Não falta o sexo A Cama Morena Suas palavras não me importam mais Eu não tô feliz, você também A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Tô a quem doer, no caso eu Tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra me tirar do fundo desse curso Eu saí A gente tá enganando quem? Tá tudo fora do normal No momento a gente pode ser tudo, tudo, tudo Menos um casal Tô a quem doer, no caso eu Eu tô a quem doer, no caso eu Eu tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu vou sofrer, mas não vou recair Mas já você vai precisar de mim Pra me tirar do fundo desse curso Eu tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu saí Eu tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida Eu tô indo embora com minha ficha limpa de saudade de cabeça erguida É uma história que se complicou e eu sei bem o porquê Qual é o peso da culpa que eu carrego nos braços Me importas, gostas e dá um cansaço Nem a maldade do tempo fez Eu me afastar de você E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão Por tanto que eu te queria O perto nunca mais dava E essa próxima idade não dava Me perdi no que era real E no que eu inventei Escrevi as memórias Deixei o cabelo crescer E te dedico Além da história Confessa Nem a maldade do tempo Consegue me afastar de você Te contei tantos segredos Que já não eram só meus E mais de um velho diário Que nunca me pertenceu Entre palavras de onde estás Tantas palavras de amor Nossa paixão é antiga Meu coração acelera E o tempo nunca passou E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama Eu vou do lado da cama Eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão E quando chega a noite Eu não consigo dormir Meu coração acelera E eu sozinho aqui E eu sozinho aqui Eu vou do lado da cama E eu ligo a televisão Olhos nos olhos no espelho E o telefone na minha mão Bora meu amor E o telefone em Mangueira Bau Forro Rídeos É pra tocar no coração Eu creio de os musicais Levanta cedo e fala puta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade, a disciplina, dois sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto em cima da cela Eu mostro que eu mereço meu troféu Eu vou, eu vou, tô lá na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa a me esperar Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa a me esperar Eu tô perdendo na surrada e uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É minha cena, é a força da natureza Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo Se é minha cena, é a força da natureza Tenha a senha certeza, vou dar conta disso Eu vou, eu vou, tô lá na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa a me esperar Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa a me esperar Alô Geraldinho, parceira do Estrela As pais na vaqueiro mandou Estrada do vaqueiro, vaqueiro na cela Que ajuda o vaqueiro aqui Show! Levanta cedo pra labuta que eu tô pronto Eu muito conto com meu Deus que tá no céu Eu tenho a senha pra correr em todo canto Humildade, a disciplina, dois sermão que mãe me deu Eu tenho a senha e meu cavalo já tá pronto E em cima da cela eu mostro que eu mereço o meu troféu Eu vou, eu vou, tô lá na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa a me esperar Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa a me esperar Eu tô perdendo nas curvas de uma morena Vou chegar junto pra sentir o seu perfume É nem assim nem a força da natureza Mulher bonita é a fraqueza dos vaqueiros desse mundo Se é nem assim nem a força da natureza Tenha sem a certeza que eu dou conta disso Eu vou, eu vou, tô lá na vaquejada Segunda-feira com certeza tô por cá Pessoal e uma galera animada Que gostar de comer água tá em brasa a me esperar Pessoal e uma galera animada Quem gostar de comer água tá em brasa a me esperar A lua reajustada e vaquejada Meu irmão Rinhão, bora Paulo Feitosa Sem a pegada de vaqueiro, João Gomes tá na voz Meu pedaço de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar morrido Que você é a mais bonita, um pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, faz isso aqui no feliz verdade Vem matar logo o desejo, quando te vejo acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Você é a pegada de vaqueiro, João Gomes tá na voz Meu pedaço de pecado, de corpo colado, vem dançar comigo Quero ser teu namorado, ficar do seu lado e falar morrido Que você é a mais bonita, um pedaço da vida de felicidade Vem matar logo o desejo, faz isso aqui no feliz verdade Vem matar logo o desejo, quando te vejo acabo com a saudade Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me enlouqueceu Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Tô querendo te beijar de novo O teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Eu querendo te beijar de novo O teu beijo me... Tudo que a gente já fez foi pouco Quero sentir seu corpo no meu Lá, 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 lá Você é pegada de vaqueiro, João Gomes tá na voz A Lugandã, essa candidata é nossa, meu irmão Pegada de vaqueiro E você disse adeus pro meu coração Sem querer me ouvir, não me deu opção Tá machucado demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você Em você Tô virando garrafas, morando no bar Sentindo saudade de você Tô sem você Tô sem você Tô com saudade Vem me fazer parar de sofrer Isso é João Gomes Falando de amor Você disse adeus pro meu coração Sem querer me ouvir, não me deu opção Tá machucado demais o meu coração Tô bebendo e pensando em você Em você Em você Tô virando garrafas, morando no bar Sentindo saudade de você Tô sem você Tô sem você Tô sem você Eu te vendo online Eu te vendo online Você não responde as minhas mensagens Tô sem você Tô com saudade Vem me fazer parar de sofrer Isso é João Gomes Falando de amor Ele só quer te tirar de tempo E não tá nem aí pro que tu tem no coração Vem me eu não tô nada de brincar de sentimento Tu já sabe muito bem que eu tô na intenção Quero te levar pra viver, eu ando centro Vamos para a praia, toma calda e litrão Vou te dar carinho, vou te pegar no talento Eu só preciso de um momento da sua atenção Tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente Que tontos, que loucos Barra tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo E você topa hoje e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete um bloco nele Dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração E você topa hoje Vira minha vaqueira Me apresenta Deixa de besteira Mete um bloco Dá um fora E vai expulsando ele logo do coração Isso é pegada de raqueiro O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente Que tontos, que loucos Barra tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje Vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete um bloco nele Dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração E você topa hoje Vira minha vaqueira Me apresenta Deixa de besteira Mete um bloco nele Dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração Isso é pegada de raqueiro Lá, 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 lá Uma lágrima caiu No travesseiro eu senti De repente um vazio Levante e quando lhe Enfim de a porteira Você quase não acreditei Eu te amo, me abraça Não aguentava mais esperar Você voltar Olha a sua ronda Tudo está no mesmo lugar Eu aqui Eu continuo Eu continuo Eu continuo Amando você Só você Entre amor Queria mandar uma alusão Pra paz Juntou pros cais Pra paz Na chama Não fizeram Que abraça Esse vaqueiro aqui Contei estrelas Estela O rei O maio Só nascer Esperando Por você Tudo o que mais queria Era de volta Ao seu amor E você voltou Eu te amo, me abraça Não aguentava mais esperar Você voltar Olha a sua ronda Tudo está no mesmo lugar Eu aqui Eu continuo Eu continuo Amando você Só você Entre amor Um abraço pra mim Galera de Santa Cruz Da Venerada A Flamengo Floresta Tamo junto E misturado Venerada Tinta Tinta É Tinta E Tinta Até Eu